Vai começar Vai gente, vai sentindo Mais uma vez o dia está começando A sede em ponto devo varrer o chão Tudo será bom lhe pra ficar brilhando Faço assim e no fim sete e quinze já são Então começo a ler um livro, dois ou três Na minha carreira e eu pinto outra vez Depois que eu não me tento, tentando imaginar Quando a minha vida vai começar Amanhã de noite irá aparecer As mesmas luzes convidando a descer Como será Preciso descobrir Minha mãe agora Nem podia deixar eu ir Pois pra ver ém E aí Você vem Você vem A palavra E aí E aí